Olha, essa aqui é fantástica porque envolve esses dois garotos que você está vendo aqui, esses dois garotos. São dois alunos da Escola Estadual João Arruda Brasil em Guararapes. Eles foram premiados por desenvolver um projeto que vai ajudar a melhorar muito a segurança dos ciclistas no trânsito. Através de uma placa robótica, os alunos instalaram sinais luminosos nas pikes como se fossem setas. Olha que legal, é muito bacana mesmo. Vamos conferir, pode rodar. Guararapes é uma cidade repleta de ciclistas. As ruas planas e quarteirões retangulares fazem com que as bicicletas sejam mais comuns por aqui do que em outros municípios. Pensando em ajudar a melhorar a convivência entre bicicletas, motos e carros, Esses dois alunos desenvolveram um dispositivo que pode ajudar e muito a reduzir os acidentes envolvendo ciclistas em Guararapes. Ulisses e Bruno têm 12 anos e desenvolveram um sistema que faz com que a bicicleta ganhe setas de LED para melhorar a visibilidade dos ciclistas, principalmente à noite. Não é só estar ajudando a si mesmo, mas sim estar ajudando aos próximos. Aquelas pessoas que, por exemplo, já sofreram um acidente uma vez, tem medo de sofrer esse acidente de novo. Então, queremos estar deixando aquelas pessoas asseguradas, seguras. É muito gratificante porque várias pessoas vão usar e eu vou ter o conhecimento que foi eu que fiz. Para conseguirem chegar a este protótipo, os alunos iniciaram um processo de pesquisa para identificar os riscos que os ciclistas de Guararapes correm no trânsito da cidade. Durante a pesquisa de campo, o Ulisses e o Bruno ouviram 60 alunos aqui da escola. Desse total, mais da metade já sofreram acidentes de trânsito, a maior parte deles envolvendo bicicletas. Foi daí que surgiu a ideia de dar a este meio de transporte, tão comum entre os alunos, mais segurança. Você vê o aluno, desde o ensino fundamental, já trabalhando com a metodologia de pesquisa para quando ele chegar lá no ensino médio, ele se fortalecer e principalmente para o estudo investigativo. Tudo isso, a relevância para a escola é mostrar que esse trabalho não fica só nos muros, dentro dos muros da escola. Ele ultrapassa indo para a sociedade e trazendo para esses meninos, principalmente, essa relevância de ser protagonista. O projeto do Ulisses e do Bruno prevê a instalação de lâmpadas de LED de cores diferentes para que a ação do ciclista possa ser prevista pelo condutor que estiver atrás, em uma situação normal de trânsito. Vai ter que apertar uns botões que estão perto do guidão. Se apertar o botão da esquerda, vai acender o LED que está à esquerda. Se acender o botão que está na direita, vai acender o LED que vai estar na direita. Além disso, uma luz vermelha piscante permanece sempre ligada para melhorar a identificação do ciclista durante a noite. Todo o sistema funciona através do Arduino, uma placa que recebe uma programação para funcionar como os donos do projeto imaginam. Onde é que fica o Arduino aqui na bicicleta? O Arduino, ele fica aqui, dentro dessa vasilha. Esse Arduino, ele é essa placa aqui, ó, verde. Ah, essa placa é o Arduino. Essa placa é o Arduino. E Bruno, qual que é a função do Arduino? A função do Arduino, ele é tipo uma placa-mãe, que faz tudo isso, todos esses fios, todas essas placas, tudo que nós colocamos aqui, estar funcionando do jeito que deve ser. O projeto de sinalização de bicicletas do Ulisses e do Bruno foi premiado na Feira de Ciências das Escolas do Estado de São Paulo. Foi muito legal, porque também ganhamos calculadora, medalhas, troféus, certificados. Agora o projeto precisa de parceiros para viabilizarem a instalação do equipamento em mais bicicletas, começando com as dos próprios alunos da escola. Se nós conseguimos implementar essa pequena semente, que as pessoas passem a utilizar sinalizadores, consequentemente, e encontrarmos alguém que possa fazer essa parceria, o número de acidentes da cidade, com certeza, a conscientização tende a diminuir. Aos 12 anos, e reconhecidos como revelações estaduais de ciências, o projeto da bicicleta foi só o primeiro. O futuro desses estudantes deve ser bem mais iluminado. O cientista descobre uma maneira de estar fazendo aquilo que ele quer. E nós tivemos várias falhas, mas ao mesmo tempo conseguimos o que nós queríamos. Depois de várias pesquisas, depois de muitas coisas que nós fizemos, acabamos ganhando. Esse projeto me ajudou porque eu quero ser engenheiro megatrônico. Engenheiro megatrônico mede com a engenharia de elétrica, como se fosse colocar um fio no outro, encostar um fio no outro, para não dar curto, alguma coisa desse tipo.